Boa tarde, boa tarde já, quase boa tarde. Bom, eu vou dar uma palestra sobre um banco de dados que eu desenvolvi, chamado JSON Store. Qualquer apresentação está disponível já ali. Vou falar um pouquinho de mim antes, para quem não me conhece, eu sou o Roberto. Eu sempre gostei de programar, programo desde 84. Comecei com o Basic, na faculdade usei bastante Fortran, fiz um curso de C, daí aprendi JavaScript querendo aprender Java, eu comprei um livro errado, não sabia que era diferente. Isso foi em 94, eu acho, 93. Não, é, começo de Java, começo de JavaScript, aprendi PHP e meio que estabilizei no Python ali. Aprendi Python no meu doutorado, em 2001, e relativamente fui substituindo tudo o que eu fazia, como comecei a fazer por Python, Python, hoje em dia eu faço quase tudo em Python. Brinquei com Erlang, Lisp, Go, mas Python é a linguagem que eu realmente consigo me expressar. E JavaScript é uma linguagem que eu uso bastante também, que eu acho que ainda vai crescer muito mais. Eu sou oceanógrafo, trabalho no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com simulações numéricas para estudar mudança climática. A gente apresentou um Lightning Talk no primeiro dia sobre o nosso trabalho. Eu sou contribuidor do NumPy, do SciPy. Eu tenho vários pacotes que eu fiz. Os principais, eu fiz um banco de dados científicos que se chama Pidep, Pupinero, Shurberry, eu apresentei em Joinville, em 2007. E eu fui dar uma olhada nas estatísticas, quantos pacotes eu tinha. Eu tenho 39 pacotes no PipeI, são 260 mil downloads. E foi uma coisa que me surpreendeu. Não sei quantas pessoas aqui têm pacote, têm o hábito de publicar pacotes no Python, PyCard Index. Alguém aqui já tem algum pacote? Eu tenho o hábito de tudo que eu faço, fiz um programinha para mim, é bom, eu vou, isolo ele, desacoplo, faço um setup.pi, publico no PipeI. E a gente nunca sabe o que pode ser útil. O próprio Pupinero, que é um programa que eu fiz de brincadeira, e coloquei o primeiro nome que me veio à cabeça, é o meu pacote que é mais baixado, ele tem quase 100 mil downloads. Então, as pessoas escrevem, usam e falam que é útil. Às vezes a gente não tem noção, às vezes é uma coisa que é boba, mas que para outras pessoas pode ser muito útil. Eu uso o Bitbucket, a maioria dos meus pacotes estão lá no Bitbucket, Roberto de Almeida, inclusive o JSON Store. E eu uso uma metodologia de desenvolvimento que chama TDD, que é Talk Driven Development. Então, eu trabalhei bastante no JSON Store, enquanto eu preparava essa palestra, porque eu ia falando do programa e tal, e às vezes eu via que não funcionava direito, podia ser melhor, daí eu ia desenvolver o código. Então, é o Talk Driven Development. Eu fui trabalhando bastante essa semana no código, ele está em um estado meio caótico, porque eu fui fazendo um refaturamento do código essa semana, mas tudo que eu estou mostrando aqui é com a versão que está no repositório. Então, o que é o JSON Store? Ele é um banco de dados para documentos JSON, esquema free, com um mecanismo de busca para o pareamento, com suporte a operadores tradicionais e definidos pelo usuário também. E esse banco está exposto através de uma API REST. Eu colori aí os buzzwords e vou explicar cada uma dessas funcionalidades do banco de dados. Então, ele é um banco de dados para documentos JSON. Então, você vê aqui... Deixa eu ver se eu aumento. Eu importo o meu... Ali eu estou importando o asterisco para facilitar, mas ele define um Entry Manager, que eu passo um arquivo de banco de dados, e daí eu posso criar... Alguém tem um... Bom, vocês conseguem... E daí eu consigo criar documentos que são objetos JSON. Então, ali eu estou criando um objeto type person, name Roberto, age 33, o interesse é uma lista. E quando eu crio essa Entry, ela vai para o banco de dados. Quando eu crio, ela me retorna. E você vê que ela adicionou alguns atributos aqui. Então, ela adicionou um ID, que é um UUID, que é escolhido automaticamente. Eu posso especificar meu próprio ID. Quando eu não especifico, ele já é um ID. E um atributo updated, que é quando foi feita a última atualização dos dados. E me retorna o objeto. Então, eu crio uma Entry no meu banco de dados. O banco de dados é esse esquema free. O que significa? Eu não preciso definir a priori a estrutura do meu banco de dados. Posso colocar qualquer documento JSON lá dentro, com qualquer estrutura. Então, aqui eu estou criando um outro objeto, que é do type, que eu chamei pet. Name minhoca, que é o meu cachorro. Tem três anos. E é da raça dog. Então, eu criei um objeto do type person, agora eu estou criando um objeto do type pet. E esse atributo type também, eu escolhi ele arbitrariamente. Você não precisa ter um atributo type. Simplesmente para eu mesmo ter um controle do que são os objetos que eu estou colocando no meu banco de dados. Então, eu posso colocar qualquer estrutura. Mais tarde, eu posso alterar isso aqui, botar um atributo core. Então, eu não preciso definir, saber de antemão, qual vai ser a estrutura dos dados que eu quero colocar. Como é que isso funciona por trás? Ele tem um backend que usa o SQLite. Então, esses dois objetos que eu coloquei, eles ficam guardados no SQLite desse jeito. Eu tenho o ID na primeira coluna, uma coluna updated, que está redundante ali, mas é uma coisa que dá para melhorar. E daí eu tenho um campo que aponta para o caminho do atributo e depois o atributo. Então, você vê que tem Interest Python, Interest Trumps, Name Roberto. Isso fica guardado desse jeito no banco de dados para a gente fazer as consultas. Daí, como é que eu faço buscas nesse meu banco de dados? Eu inventei uma maneira de busca que eu chamei de busca por pareamento. Que eu passo um pedaço do documento e o meu banco de dados vai lá e procura por documentos que match, que pareiam com aquele pedaço que eu passei. É, que casam. É. Então, você vê ali, eu estou procurando por objetos que tenham type igual a patch. Então, ele me retornou ali o ID. Você vê que ele me retorna uma lista, que são a lista dos documentos que casam com aquela busca, né? No caso, tem um elemento só. E ele me retornou ali a minhoca, que é a type patch. E eu posso fazer buscas em listas, por exemplo. Então, ali eu estou procurando Interest Python. Você vê que ele achou que eu tenho o Interest Python dentro daquela lista dos meus interesses. E eu posso usar documentos JSON que são alinhados. Então, eu posso ter dicionários dentro de dicionários, tanto para os documentos como para a busca, né? Ele vai fazer essa busca por pareamento. Bom, isso aqui, por si só, é um banco de dados simples, mas ele não é muito interessante, ele não é muito flexível, né? Você não vai conseguir fazer muita coisa com esse tipo de funcionalidade. Então, ele tem suporte a operadores. Naquele meu namespace do from.json.store em porta asterisco, eu tenho um módulo que se chama Operators. E ele define alguns operadores. O Ico, Not Ico, Greater Than, Less Than, Greater Ico. Esses operadores são classes e eu posso fazer coisas daquele tipo. 1 é igual Less Than 2 e daí ele me retorna True. JSON.store é igual Like. JSON, estou usando a sintaxe do SQL para fazer buscas de Like. Então, ele me retorna True. Então, esses operadores, eles são também operadores de pareamento, mas que você pode definir eles em runtime, né? Você não fica limitado a saber um pedaço exato para fazer o match. Então, por exemplo, se eu der um search com um carinha que tem a age Greater Than 10, maior que 10, então ele vai retornar aqui a busca, vai retornar uma lista e tem só um documento nesse banco de dados que satisfaz esse requerimento, que é a entrada para o Roberto, que tem 33 anos. E uma outra funcionalidade que eu quis fazer, foi implementar esse API REST. todo mundo aqui sabe como é que funciona REST, o que é REST? Todo mundo tem isso claro, né? REST é uma metodologia para você interagir com o banco de dados, interagir pela web, que é HTTP, mas não precisa ser HTTP, que você foca nos métodos e nos códigos de status das respostas. Então, isso aqui foi um site bem abandonado, esse microapp.org, mas foi uma ideia que me despertou, assim, esse interesse de fazer microapplicativos desacoplados para você combinar e adicionar funcionalidade. Então, ele tem uma explicação, microapps é um tipo de aplicações REST pequenas, que são feitas para... Ela isoladamente não é muito interessante, mas ela serve para você acoplar com outros microapps ou com aplicativos grandes para adicionar funcionalidade. Então, eu peguei esse meu banco de dados e expus ele através de uma API REST. Eu criei um aplicativo WSGI que faz essa exposição. E aqui eu vou responder uma pergunta que o Serm me faz há uns dois anos, que é como você pegar um aplicativo WSGI e colocar no Django, né? No caso, ele queria fazer com o PIDAP. Então, você vê ali, eu importo, eu tenho um módulo REST, eu importo a minha JSON Store, inicializo com um arquivo que vai ser o meu database. Se você quiser colocar isso no Django, então, em File Like Django, você tem esse módulo Django WSGI que você pode pegar um aplicativo WSGI e botar como uma view do Django. Se você quiser trabalhar direto com WSGI sem framework, que é o tipo de coisa que eu faço, porque eu faço microapplicativos, então, usar Django seria um overkill. Você já pode chamar esse HTTP server do módulo PASTE, do IAMBIC e servir isso aí, isso aí está funcionando. Então, como é que a gente interage com esse carinha via REST? Eu posso criar uma Store com aquele comando PASTER CREATE, esse PASTER é um módulo, esse PASTER é um comando que vem num módulo que chama PASTEScript, tem essa família PASTE, PASTE Deploy, PASTE Script, que são do IAMBIC. Então, quando eu dou aquele PASTE Create, eu vou criar um direitóriozinho com os arquivos que eu preciso para começar a fazer o deployment dessa Store, ele tem uma interface HTML para você acessar os documentos, editar os documentos também. Eu dou um PASTE SERV e passo um arquivo server.in que ele criou, ele começa a rodar esse meu JSON Store ali naquele endereço. aqui eu vou usar como cliente REST eu vou usar o curl que é tipo um WGET mas ele não tem todas as funcionalidades do WGET mas ele tem umas funcionalidades a mais que fazem ele funcionar muito bem como um cliente REST. Então, se eu acessar aquele meu endereço ali, ele me retorna um objeto JSON que é uma lista vazia porque não tem nada. Para eu criar um documento e colocar nessa minha Store, o que eu faço? Eu dou um curl eu botei o menos V ali para a gente ver os headers passo o endereço da minha Store e vou dar um post naquela string ali que é um objeto JSON que representa um objeto do tipo TASH e tem um atributo sumValue que vale 10. Eu omiti as headers não interessantes mas você vê que ele retorna um status 201 created ou seja, ele está falando olha, eu criei esse documento ele me dá a location daquele meu documento que eu criei ele botou um ID porque como eu não defini um ID ele definiu um ID aleatório ele me dá um e-tag que é um hash daquele recurso então aquele documento tem um hash que é aquele e-tag ali ele vai me dar também o content length daquele documento e me retorna o documento que foi criado igual na API do Python quando eu crio o documento ele me retorna o documento que eu criei ele me retorna que o documento foi criado é para eu saber o ID você vê que tem o updated é a mesma mecânica da API Python ele suporta também um outro carinho que chama Ryzen que é uma anotação compacta do JSON que ela é feita para você colocar JSON em URLs descobri isso aqui e foi perfeito que você vê que na primeira linha eu estou adicionando um outro documento type test SunValue 7 e o Ryzen ele é mais compacto em vez de usar chaves ele usa parênteses porque se você tem uma URL chaves você tem que escapar você tem que botar e parênteses não ele omite as aspas onde não precisa então ele é um carinho mais esperto para você botar um documento na URL sem ter que estar fazendo o encontro dos caracteres especiais então ali eu adicionei um outro documento tipo test SunValue 7 e agora eu posso fazer uma busca agora eu tenho documentos então se eu acessar de novo localhost ele vai me retornar os documentos que estão lá ele vai paginar esses documentos então se eu tenho uma lista de 100 documentos acho que por default ele pagina de 10 em 10 e aí eu posso dizer quantos carinhas eu quero e qual o offset que eu quero e você vê que ele retorna um header chamado XItems que diz quantos itens tem no total então se eu tenho 100 documentos ele vai me retornar só 10 mas ele vai dizer olha estou te retornando 10 mas tem 130 então se eu quiser saber quantos documentos tem ou quantos documentos batem em uma determinada consulta eu posso dar um head no recurso passo a minha consulta o termo de busca ele vai me retornar só os headers o body vem vazio e eu vejo quantos itens que casam com aquela busca você vê que aqui ele retornou um item só porque eu pedi um item só por default ele retorna os itens mais novos primeiro em ordem decrescente de tempo então decrescente de tempo então ele me retornou ele retornaria o 7 primeiro o Samuelio 7 primeiro porque ele foi feito por último mas como eu dei um offset igual a 1 ele começou do segundo carinha e me retornou ali meu documento 10 devia ter ligado eu posso interagir com esses documentos então você vê ali eu estou acessando direto um documento dou um curl http e passo o id ele me retorna aquele documento agora não com uma lista mas com um objeto json se eu quero atualizar um valor eu posso usar um put então ali o curl ele tem aquela opção menos x que você pode definir o método http que você quer usar eu dou um put acesso aquele id e coloco o valor novo que eu quero então eu estou alterando aquele documento o valor 7 passa a ser valor 5 e posso apagar também documentos usando requests do tipo delete uma coisa legal que ele tem ele tem put condicional como é que isso funciona imagina que eu quero usar um recurso como contador por exemplo então ali em cima eu estou criando um documento chamado count igual a 0 que vai ser um contador uma coisa que pode acontecer se eu tenho vários clientes acessando essa minha store ao mesmo tempo pode ser que alguém fale eu tenho que incrementar o contador então ele tem que ler o contador e daí ele vê que o valor é 0 e ele vai incrementar o contador nesse meio tempo pode ser que alguém incremente e você vai ter um conflito conflito não você vai perder o contador não vai ser nenhum conflito porque o cara alguém vai incrementar para um e o outro vai incrementar para um também e você vai perder isso então como é que isso aqui funciona eu adicionei aquele meu objeto count igual a 0 você vê que ele retorna a location ele me retorna eu falei um itag que é um common hash common hash md5 é outro algoritmo mas é um hash daquele meu recurso eu posso fazer um put se você olhar essa segunda linha eu passo uma header http que chama if match então eu estou falando olha se o recurso bater com esse tag que eu tenho eu quero que você atualize count para 1 então você vê que o servidor retornou uma resposta com um novo tag porque esse carinha foi alterado para count igual a 1 então o itag mudou e você vê que count foi alterado para 1 então eu falei olha se o hash ainda for esse você atualiza para 1 se eu tentar repetir esse comando agora como o itag mudou eu estou repetindo o comando estou passando o mesmo itag ele vai me dar um status 412 que é o status precondition failed ou seja aquela condição que eu dei para a atualização não funcionou ele tem suporte a jsonp também o que é a história do jsonp o json normalmente se você está acessando via javascript no browser você fica restrito àquela limitação de acessar só o mesmo domínio o domínio de origem o jsonp é um hack para isso a convenção é você botar um parâmetro jsonp ou callback no final passando o nome de uma função quando você faz isso você vê que eu botei jsonp igual a full em vez de retornar um objeto json ele me retorna um código javascript então ele me retorna está chamando a função full e passando aquele documento aquele objeto json para essa função full por que isso? porque daí eu posso injetar esse documento no meu aplicativo web via javascript se ele estiver em outro domínio eu posso embutir isso como uma tag script então eu defino a função full e adiciono dinamicamente uma tag script no documento que chama aquele carinho então ele vai injetar aquele código de javascript na minha página vai passando o documento para a função full que eu defini se você usa jQuery ele faz isso automático a função ajax do jQuery você pode passar data type god jsonp você não precisa especificar o nome do callback o jQuery já vai criar um nome de callback dinâmico vai definir uma função dinâmica que vai receber esses dados se você estiver no mesmo domínio você pode acessar via jQuery também usando data type json você pode estar pensando também em segurança tipo mas o banco de dados é exposto como é que você faz controle de autenticação autenticação autorização é um problema ortogonal eu não estou preocupado em resolver isso porque tem várias soluções para isso e eu posso criar aqui eu fiz um middleware da WSGI que ele verifica se o remote user é Roberto para liberar acesso ao json store então eu poderia fazer o meu aplicativo da WSGI ser esse carinha envelopado pelo secure store qualquer pessoa que for tentar manipular essa minha store tem que estar logado como Roberto isso aqui lógico que você pode fazer mais flexível você pode por exemplo criar um atributo owner em cada documento e você vai verificar se o cara que está logado é igual ao owner para não deixar uma pessoa mexer no outro eu dei só um exemplo básico de como isso poderia ser feito usos para isso vocês podem estar pensando isso aqui tem muita coisa em comum com o CouchDB só que esse aqui é um carinha que eu fiz em 2006 eu venho usando ele desde 2006 e achei que valia a pena falei ah bom as ideias começaram a ficar mais widespread essas ideias então achei que valia bem investir fazer uma palestra mostrando mas comecei usando ele como um back-end para blog em 2005 em 2006 eu fiz um blog ele fazia um blog Ajax um sistema de blog Ajax chamava WebSkin e ele usava isso aqui de back-end você acessava a página ele mostrava os posts e eu podia interagir via Ajax com o banco de dados porque ele estava exposto via REST eu já usei também para persistência para script então às vezes por exemplo a gente joga Warcraft lá em casa então eu fiz um script que pega as novidades do Warcraft do que estava acontecendo quem matou tal monstro e eu salvava essa informação você precisa de um banco de dados rápido ali guardar uma informação que às vezes vai mudar funciona bem ele é bem rápido eu fiz alguns testes de benchmark com milhões de chaves a resposta é bem rápida o índice otimizado é bem rápido já usei também para armazenamento para bookmark extensões de javascript você faz um negócio no browser hoje em dia tem local storage nos browsers mais modernos mas antes não tinha então é um método bom para você guardar informação tenho usado agora como message queue para fazer um site lá no IMP que eu tinha dois computadores isolados que tinham que conversar então eu fiz uma message queue no meio para passar mensagens ainda mais que tem o put condicional então você pode ter certeza que ele não é muito resiliente porque se a rede cair se cair a força não garanta a consistência dos dados mas pelo menos você sabe que enquanto a força estiver ali você não vai ter conflito de mensagem e é isso se alguém tiver alguma pergunta o código está no Bitbucket como eu falei a apresentação está disponível também quem quiser ajudar a desenvolver eu fico feliz obrigado ele perguntou para dados científicos manipulação de dados científicos ele vai ser pouco eficiente nesse caso para você fazer as consultas em cima desses dados acho que não seria o ideal porque se você tinha uma sequência muito grande de dados você teria que botar isso em uma lista então para você fazer buscas talvez não fosse você ia ter um overhead muito grande e seu índice para esse tipo de dado ia ficar grande eu não uso para dados científicos para metadado daí eu já cheguei a usar para metadado mas não para o dado em si difícil até fazer pergunta porque foi tão claro assim eu só quero saber duas coisas uma é você se apresentou no iniciozinho que eu não eu perdi a introdução você falou que é oceanógrafo você falou de toda a sua produção dentro da ciência da computação e tal beleza e a minha pergunta é o seguinte já que é um projeto de tanto tempo 2006 todo projeto que a gente é o it's our own dog food a gente mesmo usa é o usuário do próprio sistema a gente sempre é mais crítico e acaba percebendo erros que a gente cometeu lá no inicio e aí tem oportunidade de corrigir porque é o desenvolvedor da própria ferramenta então eu queria que você comentasse sobre nesse projeto coisas que você fez errado no inicio e que você corrigiu eu até comentei acho que você não tinha chegado ainda mas eu fiz um refactoring do código essa semana e por exemplo uma coisa que eu fiz no começo eu usei um carinha que se chama shove que é tipo um é tipo o shelve do python que é tipo um banco de dados de chaves que você pode guardar qualquer objeto python e usava ele para guardar o documento e usava e criava um índice dos documentos e o show ele estava dando muito problema eu não confiava nele e eu percebi que a partir do índice eu conseguia reconstruir os meus documentos então essa semana eu falei não, não estou feliz com isso quero apresentar um negócio legal quero apresentar um negócio que eu tenho orgulho então eu vou fazer direito daí fui tirei o show e refaturei todo o código e eu estava usando para o meu message queue estava dando problema com o show então eu tirei e falei não, vou reconstruir a partir do índice e daí hoje ou ontem eu percebi que não consigo reconstruir toda a informação a partir do índice que eu gero então eu vou ter que guardar o documento mesmo como como JSON como um string JSON ali para reconstruir acho que vai simplificar o código e vai ter um curso de espaço mas eu acho que facilita o problema de eu usar o índice para reconstruir é que se eu tenho uma lista de um elemento quando ela vai para o índice ela vai como tipo um valor só então quando eu reconstruo ela deixa de ser uma lista então foi uma coisa que eu mudei e já quero voltar atrás não usar o show vou usar o próprio SQLite para guardar a vantagem do show é que você pode guardar no S3 você pode guardar na memória você pode guardar em uma das mais que ele tem suporte uma gama de backends assim absurda mas eu não preciso disso eu já estou usando o SQLite de índice então eu vou usar o SQLite para guardar os documentos você pensou em mexer nela ao invés de ser uma agregação de objetos fazer uma expressão textual você compilasse uma agregação de objetos não a linguagem eu não sei eu estou satisfeito para tudo que eu precisei ela foi flexível o suficiente você não pode fazer coisa de join ou fazer buscas mais complexas mas para o que ele serve eu acho que funciona bem foi uma coisa que me fez feliz assim obrigado se você sempre faz pacote tem pacote nisso também tem pacote nisso também para baixar is install pip install json store alguém tem mais perguntas vocês vão continuar com a eu não estava esperando uma inquisição espanhola ninguém espera uma inquisição espanhola nossa principal arma com Python é clareza clareza e simplicidade duas armas clareza e simplicidade e beleza clareza e simplicidade e beleza e a devoção ao Guido Van Rolsen quatro quatro vamos começar de novo peraí ninguém espera inquisição espanhola entre várias armas nós temos clareza beleza simplicidade e devoção ao Van Rolsen e essas roupas vermelhas maravilhosas olha na cara na cara de novo por favor ninguém ninguém espera a inquisição ninguém espera a inquisição espanhola as nossas armas são são as nossas armas são clareza beleza blá 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 estamos aqui para acusar você cardeal leia as acusações o senhor está sendo acusado de heresia em alto grau por programarem basic javascript fortran php e java como você se declara? inocente vamos começar a tortura cardeal traga o ruby você vai mudar de ideia ruby não era esse ruby como você se declara? inocente temos que fazer algo mais pesado traga o pro pro o pro confesse 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 confessar o que? troca tá funcionando não tá funcionando vão ter que apelar para a pior arma de todas tragam o java o java o java ha 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 Não era esse java, não? Não era, não era Vocês não servem pra nada Vamos levá-los Para a masmorra Vai embora Obrigado